Olá pessoal, estou aprendendo a fazer a tampa, né? Porque tem a tampa de madeira, eu acho que fica mais fácil. Aqui eu fiz com papelão e fiz com isopor. Usei a garrafa pet, né? Esse tecido e cola, né? E aí custei para aprender, sabe? Mas a próxima vai ficar melhor. Estou aprendendo aí com as meninas do YouTube, né? Que faz linda estampa, como a Edi, né? A casinha de Edi. Eu assisto sempre e ela faz a estampa muito bonita de madeira, né? Mas como eu não tenho como cortar, então eu fiz de papelão mesmo, né? Mas eu vou chegar lá. Vai ficar melhor, mas ficou interessante, né? Ficou gracioso. Beijo no coração e até o próximo vídeo.